Diretamente é, Restante Lofax Só sei, só sei Não sei, se hoje o crioulo vai de lá com a cheia de aclê Só sei, que faço a proteção gemida de coque Sonhei, por favela do que nunca teve suporte Cheguei, volta a passar mal quando vê o neguinho de idade Hoje eu lá com a chão nem vou, não curta aquele oklã do pé Já tive de pedir todas as cores, mas hoje eu vou de Jacaré Hoje eu lá com a chão nem vou, não curta aquele oklã do pé Já tive de pedir todas as cores, mas hoje eu vou de Jacaré Não sei, se hoje o crioulo vai de lá com a cheia de aclê Só sei, que faço a proteção gemida de coque Sonhei, sonhei, por favela do que nunca teve suporte Cheguei, volta a passar mal quando vê o neguinho de idade Hoje eu lá com a chão nem vou, não curta aquele oklã do pé Já tive de pedir todas as cores, mas hoje eu vou de Jacaré Hoje eu lá com a chão nem vou, não curta aquele oklã do pé Já tive de pedir todas as cores, mas hoje eu vou de Jacaré Tudo eu acho que eu devo, não curta aquele oklã do pé Nós criamos, meu filha, e aí quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas Tudo eu acho que eu devo, não curta aquele oklã do pé